Então olha só, o D e o I, eles são dois perfis que se consideram sempre mais fortes, eles acham que eles são mais fortes que o ambiente. Esses caras, quando eles estão em um ambiente que proporciona a eles condições adversas, ou seja, quando eles estão em um ambiente conflitante, quando eles estão em um ambiente que as coisas não acontecem como eles gostariam que acontecesse, quando eles estão em um ambiente onde as coisas não funcionam como eles gostariam que funcionasse, eles sempre acreditam que eles são mais fortes que aquele ambiente, não importa qual seja esse ambiente. Então o que isso quer dizer? Isso traz pra eles uma percepção de que eles possuem total poder e domínio para mudar o ambiente. Só que a forma como cada um deles fazem para mudar o ambiente é diferente. Então, tanto o D quanto o I acreditam que eles são mais fortes que o ambiente. Só que o D, ele acredita que ele é mais forte que o ambiente, porque se o ambiente proporcionar a ele algo que ele discorda ou que, de uma certa forma, não impacta negativamente, ele tem a percepção que é o seguinte, ele pode ser mais forte que o ambiente e ele vai na base da força, vai na base da imposição, ele vai na base do embate. O objetivo dele é mudar o ambiente custe ao que custar. E se ele tiver que bater de frente, se ele tiver que gerar discordância, se ele tiver que gerar discussão, se ele tiver que gerar um duelo mesmo, ele vai gerar e não tá nem aí com isso. Ele acredita que ele é mais forte que o ambiente e ele vai resolver aquela situação, nem que seja na truculência, nem que seja na base da imposição, porque é normalmente assim que ele busca resolver as suas situações. Ou seja, a predominância comportamental desta criatura normalmente tem esse viés de tomada de decisão e de resolução, sobretudo quando o ambiente lhe proporciona desafios. Então ele sempre olha e fala, isso aí, facinho de resolver, resolvo na porrada. E é assim que ele tende a agir. Já o alto-i, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrário. Ele vai olhar pro ambiente, ele entende que ele é mais forte que o ambiente, só que a forma dele reverter a situação dentro do ambiente não é na base da imposição. E por que que não vai ser na base da imposição? Porque eu não sei se você se recorda ontem, eu disse que esses dois caras aqui, tanto o D quanto o S, perdão, volta, tanto o I quanto o S, eles são do lado de pessoas. Eles privilegiam pessoas. Eles privilegiam relacionamentos. Então por privilegiar relacionamentos, relações e pessoas, interação com pessoas, o I não vai tentar resolver problemas quando ele tá num ambiente adverso, na base da truculência. Ele vai resolver na base da conversa. Ele tem a filosofia que ele diz o seguinte, conversando a gente se entende. O criador desta frase foi um alto-i. Foi um indivíduo com um alto-i, com uma dominância-i, que criou essa frase, que conversando a gente se entende. Já o indivíduo com predominância-d, ele criou a seguinte frase, conversando a gente se entende, desde que você faça o que eu quero que você faça. O que eu quero que você faça?